Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje eu estou aqui com esse notebook da Asus. A história desse notebook é o seguinte, me parece... Esse notebook está vindo de uma outra assistência, tá? Me parece que o cliente resolveu abrir o notebook e depois que ele abriu e fechou, o notebook não ligou mais. Estou aqui com a fonte de bancada, vamos ligar. Já está conectado, aqui a fonte, ok? E aqui nós vamos apertar o botão. E realmente, quando aperto o botão, nenhuma luz acende, nada acontece. Olha aí, estou apertando, não tem o consumo na fonte. Ok? Vamos começar então a desmontagem desse notebook. Bom pessoal, já comecei aqui pelo que eu suspeitava, então achei melhor nem começar a desmontagem. Achei melhor já tirar o teclado, que é onde eu vou ter acesso aqui, ó, ao flat do botão power. E, como eu imaginava, eu estava certo. O botão power, o flat está solto. Coisa simples. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui, vamos ver se já vai dar certo. Muito fácil, muito simples. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa, ela não tem muito conhecimento, a pessoa desespera, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito simples, muito boba. Vou colocar aqui, ó. Não vou nem tirar o restante não, nós vamos ligar aqui. E nós já vamos apertar o botão. Vamos ver se vai ligar. Ligou. Ah, a minha fonte de bancada estava fora aqui, ó. Mas ligou usando a bateria. Olha só. Foi coisa boba, coisa simples. Vou colocar aqui a minha fonte. Está aí. Essa fonte está com mau contato, hein? Olha só. Quando eu mexo com ela aqui, ela zera, ó. Provavelmente foi esse o motivo também que levou a abrir. Ele está com um problema aqui no encaixe da fonte, ó. Ele está com um problema aqui no encaixe da fonte também. Então, realmente, talvez vai ter até que trocar esse conector DC Jack aqui também. Vou ver, ó. Está conectado aqui. Porém, aqui não está me dando consumo. Quer dizer que não está passando. Mas se eu movimentar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Se eu movimentar aqui, ó. Apertando para dentro. Ele dá o consumo. Então, ele está com um problema no DC Jack. Melhor fazer a troca. Já resolver isso aí. Até porque a primeira coisa ali, eu não vou nem cobrar. Se o cliente quiser pegar de volta aqui, ele pode pegar. Mas, vou ver. Vou conversar lá agora com o pessoal da assistência. Vou explicar a situação. Olha só. Já zerou de novo. Agora que eu nem mexi aqui, ó. E agora, mesmo mexendo para todos os lados, não está passando. Está só na bateria. A bateria está muito pouca. Com certeza, vamos ter que... Ó, agora pegou. Vamos ter que abrir ele para verificar isso aqui também. Ok? Vou entrar em contato lá com o pessoal. Assim que eu tiver uma resposta, eu volto para o vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma